No dia 7 de setembro, da Pupio Leilões e da IES Acessoria, o destaque é o leilão virtual Beija-Flor, Caduceu e V2, às 9 da noite. No dia 29, a Mix Leilões promove o primeiro leilão virtual Aras General. O remate é às 9 da noite. No dia 30 de setembro, a Pupio Leilões apresenta o leilão virtual Favatinga e Convidados. O evento também é às 9 da noite. No dia 2 de outubro, a Leilão Norte e a Suporte Acessoria realizam o segundo leilão virtual Marchadores de Elite. O remate é às 9 da noite. E o leilão online dos Aras Ana Helena e Pinhal Velho acontece no site da Pupio Leilões até o dia 27 de setembro. O catálogo dos animais está disponível no site da empresa. No próximo bloco, uma reportagem sobre a técnica de doma racional desenvolvida pelo cowboy norte-americano Monty Roberts. Ele abomina a violência no trabalho com os animais. E veja também no quadro Tira Dúvidas as dicas sobre a melhor forma de se apresentar numa prova funcional emocionante. O Team Panic. A gente volta daqui a pouco. Ofereça a melhor alimentação para a sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, o que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Jogo do conforto e seu filho rumo do conforto. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação constante, a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Jogo do conforto e seu filho rumo do conforto. Aras Conforto, genética continuada. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Marchador da ABCCMM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de cela do Brasil. Revista Manga Larga Marchador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0 operadora 31 3379 6141 ou pelo e-mail publicidade arroba abccmm.org.br e receba em casa as próximas quatro edições da revista. Há mais de 50 anos, ele desenvolveu uma técnica diferente para domar os cavalos. O princípio básico é o respeito pelo animal. Assim, Monte Roberts, o famoso cowboy norte-americano, ficou conhecido em todo o mundo. Hoje, o Manga Larga Marchador TV vai mostrar a primeira parte de uma reportagem sobre essa técnica revolucionária que eliminou qualquer forma de violência na relação com os cavalos. A apresentação de Monte Roberts foi feita durante a 30ª Exposição Nacional do Marchador em Belo Horizonte. No Parque da Gameleira, o tempo todo foi assim. Monte Roberts assediado. Recepção merecida para o cowboy americano conhecido no mundo inteiro. Antes de qualquer demonstração, Roberts dá uma olhada rápida em cada animal. Nas quatro, feitas por ele durante a Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador em Belo Horizonte, lidou com cerca de 10 animais. No meu primeiro encontro com Monte, logo na chegada a Minas, Roberts se mostra tão gentil quanto a doma que realiza. Mesma simpatia que demonstra dentro do redondel. Técnica do californiano é única no mundo, inventada por ele há mais de 50 anos. E consiste em nada mais que domar um cavalo chucro, desses que ficam soltos no pasto sem usar a violência. Repare só nessa demonstração, Roberts usa uma vara com plástico na ponta para testar a confiança do marchador no homem. A ideia é que o animal entenda que Roberts não é um predador, que não vai machucá-lo, e o animal se acostume com ele. Bom garoto, diz Roberts, tocando o cavalo nas pernas, na cernelha, na barriga, parte do corpo que normalmente os cavalos são atacados na vida selvagem. Quando o cavalo aceita o objeto estranho, Monte afasta a vara de pau, deixa o marchador relaxar. Em seguida, solta o animal, pede que ele vá embora, fuja, como se estivesse no campo. E olha que interessante, se estivesse solto, um cavalo normalmente correria, fugindo cerca de 300 quilômetros. Ponte assim, estimula o instinto do animal, fazendo o mesmo no redondel. Nesse momento, fica claro um exemplo de confiança mútua, que pode ser visto em qualquer cavalo, de qualquer raça, em qualquer parte do mundo. Repare que enquanto roda, o marchador começa a fazer círculos menores, abaixa o pescoço quase até o chão. A orelha de dentro se mexe na direção de Roberts. E como último sinal de confiança, o potro começa a mastigar e salivar. Significa que Monte agora é amigo, não mais um predador.